Eu hoje represento a loucura, mas o que você quiser, tudo o que você vê sai da boca de uma grande mulher. Porém, eu hoje represento o segredo, enrolado no papel, como o meu foi, não tinha medo, eu não tenho o papel. Seguro, eu hoje represento o segredo, pode ser a permação, não é pecado, só o que você vê na primeira mulher. Amanhã, amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Amanhã, amanhã. Nesse poder, quem me ouviu, vai poder ensinar E eu vim, hoje me apresenta perguntar Cada vida é uma coisa que me desenvolve hoje Nasce o que eu tiver, pra viver amanhã 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 Eu hoje me apresento à loucura Mais do que você quiser Tudo que você vê sai da boca De uma grande mulher Louca! 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 Louca!